A Corujão da Rua Guaianazes é, sem dúvida, uma concessionária diferenciada. Isso porque eles se preocupam com a fidelização do cliente. Bocut, quem compra com vocês uma vez, com certeza volta. Com certeza volta. Olha, a melhor negociação, as melhores taxas. Gol, a partir de 24, 290, G4, duas portas. Então, com certeza, você vai encontrar aqui na Guaianazes, número 400, o telefone 3340-4411, a melhor negociação em Volkswagen, zero quilômetro. Eu desafio quem venda melhor Volkswagen do que eu, aqui na matriz do Corujão, na Guaianazes, 400, o telefone 3340-4411. Volkswagen é aqui, com certeza. A Corujão está te esperando, você vai fazer um excelente negócio. Lembrando que o semi-novo do cliente vai ser muito bem avaliado por vocês. Muito bem avaliado e com certeza. Você vai vir aqui, vai fazer um best drive, vai andar no carro que você está comprando e com certeza você vai fechar negócio porque eu não perco negócio em Volkswagen zero quilômetro. Não tenho dúvidas disso. Acenou embaixo. O Bocut está te esperando com toda a equipe para fazer um excelente negócio em Volkswagen zero quilômetro.